e agora foi bonita em ó nossa agora você jogou bonita e foi de ponta cabeça e ainda foi até de ponta cabeça vai de novo aquele jeito o avião tá ficando bom e vamos ver o meu que eu tô filmando que é subir lá em cima igual pela hora um pulinho junto com ele vamos lá agora ele vai pô na sua bunda lá pisou em cima do meu avião o seu foi longe e perdeu tá perto do lixo né coitado meu avião esbagaço